E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS. E hoje eu vim trazer uma coisa muito legal e que foi descoberta recentemente, que é de um trecho removido da luta do Entropy lá no Crash Bandicoot 4. A gente sabe muito bem que as lutas do Crash 4 no geral são bem mais ou menos, deixou muito a desejar. Com exceção da luta do Ngin, que eu acho que foi a melhor daquele game. Todas as lutas basicamente são resumidas em dispositivos, máquinas, você se desviar de lasers, essas coisas. Eu acho que ficou muito na mesmice, sabe? Não teve tanto diferencial nas lutas. Obviamente, em questão de dispositivos, isso não ocorre na luta do Nbril. O Nbril é uma luta mais direta, frente a frente. Mas é um Ctrl-C e Ctrl-V da luta do Crash 1, então aquela luta não tem um mérito tão grande com relação à inovação, né? Mas eu acredito que todos aqui concordam que a pior luta de todos, assim, desse jogo é a luta dos Entropes. Por diversas razões. O primeiro, o Entropes é o antagonista principal. A gente esperava por ter uma luta ali épica, que juntasse todos os personagens pra enfrentar eles e tal. Mas aí, no fim, foi algo rápido. Eles só têm duas barras de vida. Ficou muito ruim isso, cara. Ficou muito ruim. Eu sei que eles não são o chefe final. Tinha a surpresa do Cortex lá, como o verdadeiro último chefe. Mas mesmo se a gente levar em conta o Cortex como o último chefe, a luta também deixou a desejar. Uma luta fraquíssima. Uma das piores lutas finais aí de toda a franquia do Crash. Depois eu vou fazer um vídeo falando da minha lista, tá? Minha tia lista de lutas de chefes. Eu acho muito legal isso, né? Mas, de final de chefe, o do Cortex foi bem fraca. E a do Entropes a gente esperava mais. E mesmo que, independente, se não era pra ser uma luta final, a gente esperava pra uma luta épica. E não foi o que aconteceu. Mas, era pra ser diferente. Porque foi revelado, isso aí não foi agora, tá? Mas já foi dito antes. Que o desenvolvimento desse jogo focou mais nas fases e não nos chefes. Os chefes foram deixados mais pro final. Aí, foi apressado. Aí, foi apressado fazer o chefes porque a agenda ali pra lançar o jogo tava meio apertada. É questão de prioridade aí que a equipe quis seguir com o jogo, né? Mas, infelizmente, aí o do Entropes ficou bem fraco. Mas, agora, agora sim que entramos nesses dias aí recentes. Que foi descoberto aí por um usuário do YouTube chamado HeyHobby. Ele descobriu nos arquivos do jogo do Crash Bandicoot 4. Um trecho removido da luta dos Entropes. E é possível até mesmo acessá-la. Obviamente, está em uma fase incompleta. Mas, dava pra ter uma noção do que poderia ser. O Ray Hobb, ele nos revelou que depois daquele trecho que a gente destruía os dispositivos do gerador de fenda. Aquilo ali era pra tirar o campo protetor do dispositivo. Porque aí, depois disso, a gente entraria na própria estação ali onde estaria a máquina. E ali sim, a gente teria a verdadeira luta final. E nessa parte, teríamos mais três fases do chefe. A primeira fase seria com o Entropes original, hein? Que ele ia lançar lasers na gente, parecido com a luta do Crash Wapage. Uma na frente e uma nos lados. E como um desses lasers parecia estar transparente, dá pra se supor que o Lani Lowly apareceria aqui também. Então, a gente pegaria o Lani Lowly e ele poderia ativar e desativar os lasers. Aí sim, a gente passaria por essa fase do Entropes. Após ele, teríamos a fase da Fentropes. E essa da Fentropes, ao invés de ser lasers, seriam orbes. Seriam orbes que viriam em sentidos diagonais. Seria muito objeto, olhem só, dá até pra ver. Seria muito complicado de desviar. E funcionaria da mesma forma do Entropes. A gente utilizaria o Lani Lowly e iria ativar e desativar. Aí, a última fase seria o Entropes e a Fentropes juntos. Eles iriam lançar todos os orbes e lasers ao mesmo tempo. Aí, depois de passar dessa parte, a gente poderia atacar a Fentropes ou o Enetropes. E, basicamente, é esse o trecho removido, tá? Obviamente, não tem muita coisa aqui, mas dá pra ver a ideia original. A ideia original é que tivesse aquele comecinho mesmo, que a gente ia passar por dimensões. A gente utilizaria o Lani Lowly pra ativar e tal, pra pegar ali as frutas, pra poder liberar aquele easter egg. Pra ativar aquele meme que tem no comecinho. Depois, a gente atravessaria até chegar no gerador de fenda. E aí, a gente quebraria o escudo do gerador de fenda. Aí, depois dessa parte, no jogo final, acaba, né? A luta acaba. Mas, originalmente, era pra se seguir e teria essas três fases que eu comentei com vocês agora, né? Qual é a minha opinião sobre isso? Obviamente, isso seria bem melhor do que a luta final que tivemos no jogo, mas eu não acho que seria o ideal, tá? O ideal ainda acho que seria uma junção de todos os personagens jogáveis ali, em cada fase, em cada trecho ali, pra lutar contra os Enetropes. Acho que teria sido bem melhor e teria sido bem mais legal, tá? Por exemplo, poderia ter uma divisão. Ah, vai ter o Crash, Coco e Cortex enfrentando o Enetropes. Enquanto que a Alttauna e o Jingle Dye enfrentariam a Fentropes. Poderia ser essa divisão, mais ou menos, sabe? Ou todos enfrentariam os Tropes. Sei lá, poderia ter uma divisão ali. Poderia ter esse jeito de conciliar esses personagens. Tipo o que aconteceu com o Crash Twins Sante. Todos os pessoais foram úteis. Enquanto que aqui, não foi isso. E faria mais sentido todo mundo lutando, porque na cena após a luta, a Coco fala que eles conseguiram, sendo que praticamente ninguém ajudou, né? Eu acho esse diálogo bem zoado e que não concilia em nada ali com o que aconteceu na luta, né? Bem, é basicamente isso, pessoal. Essa seria a luta original dos Enetropes. E o que vocês achariam dela? Gostaram? Se não gostaram, qual a ideia que vocês teriam aí pra uma luta dos Enetropes? Como que seria melhor? Escreve nos comentários pra eu poder saber, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, compartilhar esse vídeo nas redes sociais, que isso me ajuda muito. Se inscrever no meu canal pra vocês fazerem parte daqui e atirar o sininho pra receber todas as notificações. Se vocês quiserem me ajudar ainda mais, torne-se mesmo no meu canal. No botão abaixo de chamada Seja Membro e clique no botão Valeu Demais pra deixar o comentário destacado. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau e comenta. Fui! Fui!